Uma fabricante de aeronaves elétricas lá da Califórnia, nos Estados Unidos, recebeu neste mês a aprovação da Administração de Aviação Americana para operar a Pelican Spray, que é a maior aeronave elétrica não tripulada a receber esse tipo de liberação do governo dos Estados Unidos. Na prática, essa autorização vai permitir para a empresa iniciar as operações comerciais lá no país. Segundo a própria companhia, o Pelican Spray é uma aeronave projetada para realizar operações complexas agrícolas de pulverização, que permite uma redução de até 15% no uso de produtos químicos. A aeronave é totalmente elétrica e ela também consegue realizar as operações à noite. A fabricante diz ainda que até 70 galões de produtos líquidos podem ser transportados em uma pulverização de cerca de 97 hectares por hora. Aqui no Brasil, a Embraer fechou em 2021 uma parceria de avaliação tecnológica com essa empresa americana para trazer a aeronave Pelican futuramente às lavouras brasileiras. De acordo com a Embraer, neste momento, a companhia está em fase de estudos. Vamos tratar desse tema, inovação tecnológica, a gente vê aqui no Hora H do Agro com o Gustavo Scarpari. Ele é fundador e CEO da Sar Drones, uma agtech que presta serviço com a utilização de drones. Gustavo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Tudo bem? Muito bem, obrigada pela sua companhia. Primeira pergunta é qual é o diferencial dessa tecnologia em relação ao que a gente já tem hoje aqui no Brasil? Por que é importante a gente acompanhar esse lançamento comercial lá dos Estados Unidos? Tá bom. Acho que o primeiro diferencial que vem na cabeça logo de cara é que ele é pessoa, né? Ele não precisa de um piloto. Isso realmente é a primeira e grande vantagem, né? A gente sabe que tem acidentes, não só no Brasil, acidentes fatais. Então, acho que essa é a primeira grande vantagem. Eu vejo como ele é um equipamento de pequeno porte, né? Se a gente for comparar aí a aviação agrícola, né? Que eu acho que é esse o mercado que ele vai se encaixar. Se a gente for dividir a aviação agrícola em pequeno, médio e grande porte, ele vai entrar mais ali no pequeno porte, tá? Para ter um número aqui para audiência. Um avião de pequeno porte vai carregar em torno de 500 litros e eles estão falando em 318. Então, um pouquinho menos de um avião de pequeno porte, tá? Então, acho que ele vai se encaixar ali. Vejo algumas outras vantagens, né? Você mesmo citou agora há pouco de voo noturno. Isso é uma baita vantagem, tá? Tem que ver só se a ANAC vai liberar isso, né? Porque, por exemplo, na aviação agrícola não é permitido voo noturno, né? Então, assim, se for permitido com esse equipamento, é um baita diferencial, porque para alguns produtos, por exemplo, produto biológico, que é o que a minha empresa trabalha mais, você voar de madrugada é melhor. Está mais fresco, a temperatura é melhor. Então, se eles conseguirem a homologação da ANAC para voar à noite, vai ser também uma baita vantagem. Como ele é um equipamento de menor porte, eu acho que ele vai conseguir fazer manobras também melhores. Ele é um equipamento elétrico, né, Kelly? Então, isso é vantajoso também. Apesar de que muitos dos aviões agrícolas hoje são a etanol. E eu, por exemplo, trabalho muito com cana, é muito bonito de ver um avião agrícola etanol sobrevoando um canavial. É bem legal isso, parece que o ciclo se fechando, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo também, então, para a gente é gostoso ver esse tipo de tecnologia, né? Interessante. Então, assim, o que eu vejo de vantagens, Kelly, ele está, permeia mais em cima disso aí, tá? Ele está mais entrando, competindo com o mercado de aviação agrícola e não necessariamente com os drones, tá? Interessante. Então, ele compete mais com a aviação agrícola, mas sem a necessidade de um piloto, porque ele é não tripulado. A capacidade de pulverização, você disse que se equivaleria a uma pequena máquina de aviação agrícola, correto? Isso, é. Um avião menor, só para trazer mais algum número, Kelly, um avião pequeno é de 500 litros, um avião médio vai ter uns 700 litros, depois tem os grandes, né, de acima de mil litros. E, repetindo, ele tem 318. Então, ele vai se encaixar ali no menor. Eu vejo também uma possibilidade de ter mais de um avião voando na mesma área, por que não, né? Então, às vezes, aquela dificuldade de acessar um avião grande, né, nem toda a região tem, de repente, dois desse, né, talvez se encaixem bem. Interessante. Agora, Gustavo, os Estados Unidos vão poder usar essa tecnologia comercialmente. Sei que você é um estudioso de tecnologia. Você acha que a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos para essa e para outras tecnologias? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, por exemplo, os drones, né, que hoje já são uma realidade, a gente é um dos países mais evoluídos no mundo já, um dos que mais tem drone voando. A regulamentação nossa é muito rígida, inclusive mais rígida que lá de fora, tá? Não quer dizer que regulamentou nos Estados Unidos, que vai ser fácil aqui. Eu acho que vai ser, inclusive, o mais complexo, tá? Aqui a gente tem a ANAC, tem a Anatel, tem o DCEA, tem o MAPA, né? O Ministério da Agricultura se envolve também nisso. Minha empresa, por exemplo, passa por tudo isso. Não vai ser tão fácil. Mas como tem uma Embraer por trás, com certeza a Embraer já está se movimentando nesse sentido. A Embraer já está demonstrando esse drone em chão, né? Aqui no Sindag, por exemplo, teve um colega falando recente agora do Sindag, teve no evento do Sindag. Tem uma empresa, que eu não vou me recordar o nome agora, que é ali, mas nacional, que está aparecendo um equipamento parecido com esse, tá? Menor ainda, tá? De 70 litros. Eles apresentaram na feira do Drone Show. Eu não tenho muitos números, tá? Porque eu não fui no evento, mas só para você entender que essa tecnologia está vindo, vai vir. É fato. É só uma questão de tempo. Excelente. Era essa a minha questão. Porque a nossa audiência aqui do Agro, a audiência da Jovem Pan, gosta muito de saber de tecnologia, especialmente se antever a ela. Ou seja, o que eu preciso fazer para adotar no início ou para ver se ela realmente é benéfica para o meu negócio. Você está dizendo que não só essa tecnologia da empresa norte-americana, tem outras que você já viu aqui no Brasil semelhantes. Em quanto tempo você acredita, na sua estimativa mais otimista, que a gente vai ver uma máquina semelhante a essa, não tripulada, de pulverização aérea, em operação nas lavouras do Brasil? Kellen, pelo que eu percebi, a tecnologia já está pronta, e está dominada já. É mais uma questão, acho que, burocrática. Se a gente não sabe o quanto a Embraer já evoluiu nisso, quantos passos ela já deu nesse sentido para evoluir, talvez esteja mais próximo ou mais distante. Mas só para não sair sem o número, eu acho que é questão de um a dois anos. Eu não vejo isso acontecendo antes disso, mas como já começa a aparecer movimento em evento, começa a aparecer porque a tecnologia está chegando, eu acho que a escola que a gente teve agora da chegada dos drones também, a própria ANAC evoluiu muito também, o mapa, tem pessoas já bem preparadas para quando esse tipo de coisa chegar, já sabem que passo que tem que seguir. Então, eu estou otimista que isso vai acontecer rápido. Agora, isso é uma nova tecnologia que vai substituir os drones, porque tem mais capacidade, não precisa também de piloto, e pode talvez ser o fim da era anterior para uma nova era? Não, de jeito nenhum. Eu acho que eles não competem, são setores diferentes, eu fiz uma tabelinha aqui rápida para a Nicolinha, vou te falar vantagens em relação ao drone também. Ele tem mais capacidade que o drone, isso é fato, o drone hoje, para você ter uma ideia, o maior drone que opera no Brasil hoje, leva 40 litros de produto. Esse teria mais de 300? Isso, exatamente. Então, com muito esforço, vai chegar nos 50, então não vai fugir muito disso, tá? Então, a gente está falando de 300, então isso já é realmente uma grande vantagem. Tem com isso tudo mais rendimento por dia, mas ele tem muitas desvantagens em relação ao drone, tá? Por exemplo, o drone não precisa de uma pista de decolagem, eles precisam de uma pista para decolar, o drone decola de onde ele estiver. Isso é uma baita vantagem, porque muitas das vezes você tem que deslocar até outra fazenda, e aí esse drone, por exemplo, é elétrico, ele vai consumir muita bateria para chegar até lá, o drone não, né? Catação, que é para falar mais fácil para a audiência aqui, catação é, por exemplo, ter uma erva daninha no meio do canavial. Então, ele faz uma agricultura de precisão de chegar exatamente em cima daquela erva daninha, o drone, né? Soltar o produto, coisa que um avião desse não vai conseguir fazer. O transporte também, eu coloco o drone hoje num carro pequeno, eu dobro ele, dificilmente vai conseguir colocar um avião desse num carro pequeno. Então, temos os prós e contras ali, custo de aquisição, né? Um drone hoje grande vai tirar em torno de uns 250 mil, é claro, eu não sei o quanto vai custar esse equipamento, mas com certeza é mais que isso. Então, assim, são segmentos diferentes, o drone tem que ser encarado, que ele vai aonde o avião não vai, onde o trator não vai, onde o ser humano não vai. O drone vai lá. Então, ele vai com precisão, ele vai, por exemplo, em lugares que tem restrições, por exemplo, a florestas, né? Ou as cidades, ou a linhão de energia, o drone vai nesses locais. Então, de maneira nenhuma, essa tecnologia chega e vai impactar negativamente no mundo dos drones. Muito bem. Não impacta o mundo dos drones, mas impacta a carreira de piloto de aviação agrícola? Olha, tem, eu vi o colega agora falando aí também sobre uma pressão que tem de partidos de esquerda aí, tentando limitar o uso de aviação agrícola, né? Que eu acho um absurdo. O que eu acredito que vai acontecer, que ele, como toda tecnologia, vai chegar, vai ter aquela empresa de aviação agrícola que vai investir, inclusive, nesse equipamento. Ela vai ter no portfólio dela, tá? Então, é porque ele é pilotado também, tá, Kelly? Ele só não é, ele só não embarca, tá? Ele precisa de um piloto. Ele tem ali, aquele pessoa vai estudar e vai passar a dominar essa tecnologia, mas ele só não está embarcado, tá? Talvez aquele piloto ali que tiver interesse por essa tecnologia e estudar, ele vai continuar pilotando, ele vai continuar numa central ali, mas ele só não vai estar embarcado, só não vai estar correndo risco de vida. Interessantíssima essa observação que você está fazendo. Ele não é tripulado, mas ele vai precisar da inteligência humana para ser comandado por um controle remoto, digamos assim, para fazer esse trabalho. Ele pode trabalhar quantas horas será sem parar? Essa informação já estava disponível? Então, não está, mas eu estimo, tá? Ele vai voar ali em coisa de uns... menos de uma hora, tá? Menos de uma hora. O drone hoje voa ali 25, 30 minutos. Como ele tem mais bateria, ele tem mais capacidade, ele vai ter condições de voar mais. Mas a gente tem uma restrição também, que é de janela de aplicação, né? Então, você também, não adianta você ter muita energia, muito, e de repente você tem uma janela curta por causa de vento, por causa de umidade. Essa questão do noturno chamou muita atenção quando eu entrei no site deles para ver, porque abre-se uma janela maior, né? Você tem mais tempo ali para liberar e aumenta até o rendimento do dia, né? Talvez ele consiga, inclusive, equivaler, talvez em algum momento um avião grande que tem que parar, né? A ANAC exige que o último pouso seja feito à luz do dia para a aviação agrícola. Será que vai ter essa restrição por esse tipo de equipamento? Talvez, será que ele vai poder continuar voando, né? Então, tem um monte de esteraz aí que, mas de uma maneira resumida, que ali eu vejo com muito bons olhos a tecnologia que chega, chega para somar, não chega para tirar espaço de ninguém. A gente torce para a tecnologia do Brasil também consiga, né? Que essa empresa consiga evoluir. A minha empresa mesmo, a gente trabalha com controle biológico e dispersão de sementes em florestas, com drone. E a gente que desenvolveu. A gente fez tudo aqui no Brasil com apoios, né? Mas a gente que fez tudo aqui. Então, a gente tem bastante orgulho de ser uma empresa brasileira e que está conseguindo dar os passos aí também no água. Parabéns. A gente fica muito orgulhoso e isso também trata-se de uma agricultura de precisão, né? E direto no ponto onde a necessidade está para diminuir exageros ou desperdícios em linha com o que você falou que faz parte dessa agricultura moderna, sustentável, agricultura do futuro. Gustavo, agradeço demais pela sua presença. Gustavo Scarpari, que é fundador e CEO da Sartrones, o Magtech que presta serviços com a utilização de drones. Volte sempre para nos trazer mais novidades sobre as tecnologias agrícolas. Com o maior prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço. A você também. Tchau, tchau.